Olá, mais um Pensando Bem no Ar. O tema de hoje é o direito da pessoa idosa. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, aponta que no Brasil atualmente existe cerca de 21 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que representa aproximadamente 14% do total da população brasileira. E em 2025, a estimativa é que o Brasil tem aproximadamente 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, alcançando a sexta colocação no ranking mundial de países mais longívidos. A expectativa é que para cada 100 jovens menores de 15 anos, haverá mais de 50 adultos com 65 anos ou mais. Para refletirmos hoje sobre toda essa situação, nós temos duas pessoas extremamente engajadas nesta luta. A doutora Letícia Martins Bittar de Moraes, doutora Letícia Bittar, é do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Bem-vinda aqui conosco, doutora Letícia. Muito obrigada. Eu é que agradeço. E temos também o doutor Emílio Rebelo, que é advogado e é presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Pará. Por sinal, um dos precursores na luta pelos direitos da pessoa idosa aqui no nosso estado. Eu gostaria de dar a palavra rapidamente para vocês, a primeira doutora Letícia, e depois o doutor Emílio, para se apresentarem. Muito obrigada. É uma honra estar aqui participando desse programa. Eu me chamo Letícia Martins Bittar de Moraes. Sou membro da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa Idosa, da OAB Pará, e conselheira do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Começamos esse trabalho em 2013 e eu tenho acompanhado diversos tipos de violações nesse segmento e isso nos dá mais ânimo para lutar na defesa desse ser tão frágil. Nós nos deteremos mais justamente sobre esses pontos. E o doutor Emílio? Muito boa tarde. E é uma satisfação muito grande estar participando desse programa. Nós vimos lutando pelos direitos da pessoa idosa, dos aposentados e dos pensionistas, a partir de 1986. Bem antes, então, do Estatuto da Pessoa Idosa. Bem antes. Antes nós estivemos aqui, formamos junto com um grupo de colegas do Banco do Brasil e de outras entidades. Nós formamos primeiramente uma comissão de defesa dos direitos da pessoa idosa de Belém. Daí nós saímos para, ainda no Lar de Maria, onde foi lançada a primeira menção, a federação, foi no Lar de Maria, já em 1990, mais ou menos. Muito bem. Eu quero fazer uma pequena consideração que vai para a primeira pergunta, para a primeira questão. Segundo o PNAD, de 2009, a macro região com maior proporção de idosos é a sudeste, 12,7%. Depois vem a região sul, 12,3%, nordeste 10,5%, centro-oeste 9,5% e norte 7,3%. A minha pergunta é, a região norte tem apenas 7,3% de idosos, isto é, é a região que tem a pior qualidade de envelhecimento. A que podemos atribuir isso? Que fatores podem contribuir isso? É a educação, é a renda, diferente das outras regiões do país? Quem quer começar? Doutor Emite. Padre Bruno, o senhor tocou aí na principal, que nós julgamos de suma importância, a educação. Nós, inclusive, temos no estatuto e da legislação própria, que rege a política nacional do idoso. Já se fala muito da educação, e é justamente este fator que envolve. Porque, como já se diz, a base de uma nação é a educação. Então, perpassa por isso a questão do envelhecimento. De certa maneira, uma das consequências é, praticamente, menor envelhecimento aqui na região. Com mais conhecimento. Você tendo conhecimento, você tendo este conhecimento sobre, inclusive, como envelhecer, naturalmente que isso vai melhorar. O que ainda não está acontecendo e que nós temos feito uma, temos tido uma luta muito grande, é justamente para aquilo que já foi definido na lei de política nacional, que ela vem de 94, sancionada de 94. E é um detalhe aí. Ela foi impulsionada por um projeto de lei que foi formalizado aqui no Estado do Pará, que foi do Estatuto do Idoso. A semente do Estatuto do Idoso foi implantada aqui no Estado do Pará. Daí, já pugnávamos pela inclusão do ensino sobre o envelhecimento nos currículos escolares. Doutora Letícia. Complementando o que o doutor Emílio colocou, bem pontuou, essa desigualdade de envelhecimento de regiões que a gente observa, a gente atribui exatamente a isso, a essa falta de conhecimento. Nós não nos educamos para envelhecer. Então, tudo está justamente nesta base. Se a sociedade fosse preparada para envelhecer, as nossas criancinhas aprender que um dia chegará lá, se for possível chegar lá, mas com qualidade de vida. Não envelhecer por envelhecer, mas com qualidade de vida. E isso também atribui a questão da prevenção. Porque se a nossa sociedade fosse educada para isso, para prevenir uma situação de fragilidade no futuro, a velhice seria bem melhor. Eu quero fazer uma referência ao nosso querido Papa Francisco, que fala do idoso. Em diversas oportunidades, ele afirma que vivemos numa sociedade de descartáveis, com uma clara referência aos idosos. É verdade. Vamos comentar um pouco isso. Por que o idoso faz parte, numa sociedade que vivemos agora, faz parte desses descartáveis? Quem quer começar? Eu faço um relacionamento, desse posicionamento do Papa Francisco, com um dos grandes pensadores da antiguidade. Pitágoras já dizia que educa as crianças, que as pessoas idosas, os adultos não serão castigados. Então, baseado nisso, ele já fazia esta referência, isto há 570 anos antes do nascimento de Cristo. Então, veja bem, se nós formos colocar nesta condição, as crianças precisam imediatamente de serem instruídas. Nós temos aqui no Estatuto do Idoso, este logotipo, onde nós damos os direitos fundamentais da pessoa idosa, aliás, do cidadão, os direitos fundamentais do cidadão brasileiro. E nós dizemos aqui que a educação, ela irradia para todos os outros, os outros direitos fundamentais, que é a vida, a cultura, o trabalho, a alimentação, o transporte, liberdade, dignidade, previdência social, lazer, tudo isto está irradiado da educação. Então, o que é que nós precisamos? É fortalecer, investir maciçamente na questão educacional. Quando a gente, pegando essa mensagem do Papa Francisco, eu penso sempre assim, que nós precisamos trabalhar muito nesse preconceito, que ainda é muito grande. O idoso, ele é tratado, muitas vezes, como descartável, sim, dentro da sua própria família. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade capitalista, em que, se o idoso não produz mais, ah, então ele não interessa mais, deixa ele lá de lado. Então, no momento que ele for útil, ele é importante. E não, nós temos que pensar, sim, que equacionar, talvez não tenha o vigor de um jovem, de um adulto, mas tem a sabedoria armazenada, como o doutor Emílio sempre fala nas palestras, que no Oriente, o idoso é tratado como uma biblioteca, traz uma bagagem de conhecimento. E nós temos que pensar dessa forma, que nós, mais jovens, temos muito o que aprender com eles, sabe? Nas experiências de vida, na vida política, do seu país, da sua cidade. Então, é essa a equação que a gente tem que fazer, né? E valorizar esse idoso. A Igreja Católica, na campanha da fraternidade, eu acho que foi de 2009, não sei se, que falava sobre a pessoa idosa, no Acordo B1. O doutor Emílio participou de vários momentos também na CNBB, e nós falávamos dessa questão do envelhecimento. E havia toda uma proposta, no texto base, dessas orientações, de que você, a cada dia, vai envelhecendo, né? É interessante essa concepção, porque a gente está numa certa fase da vida, digamos, o adolescente, o jovem, ele não se imagina, ele não se coloca nessa condição de que vai chegar até lá. E a Igreja, com a campanha da fraternidade, trouxe esse debate e foi muito interessante. Imagina, você tem milhares de paróquias no Brasil todas, discutindo essa questão da pessoa idosa, do envelhecimento. Eu acho que foi uma contribuição interessante da Igreja e essa sensibilização para essa questão do envelhecer. Eu pergunto, quais são as maiores dificuldades que hoje, numa sociedade, a senhora falou muito bem, numa sociedade, parece que o que vale, ou quem vale nessa sociedade é quem produz. Numa sociedade capitalista, neoliberal, que nós estamos... Quais são as maiores dificuldades hoje enfrentadas por esse segmento, por esse contingente tão grande e que aumenta cada vez mais de pessoas acima dos 60, 65 anos de idade? É, como eu digo sempre, a gente, como a gente não foi preparado para envelhecer, a gente ainda não assimilou que todos nós, no momento que a gente nasce, a gente já faz parte desse processo de envelhecimento. No momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Isso. Né? Então, a cada dia que passa, a expectativa de vida, a expectativa de vida, ela aumenta. E se a gente for analisar, e se a gente for aceitar isso de uma forma natural, de que nós fazemos parte do processo de envelhecimento, será muito mais fácil a gente lidar, né, com todo esse processo. Conceber de que todos nós vamos viver essa etapa da vida. E aceitar a condição de que nós fazemos parte, sim, desse envelhecimento, e daí, nós vamos ter instrumentos até para argumentar de que nós temos, sim, que valorizar o idoso, porque um dia nós chegaremos lá, se Deus permitir, chegaremos lá, mas com qualidade de vida, com políticas públicas de prevenção, para o envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, que a gente vai tocar nesse ponto, envelhecimento ativo, que é aquele envelhecimento em que o idoso, ele é independente, ele toma conta da sua renda, ele administra a sua casa, seus bens, ele prepara seu alimento, então, é essa a concepção. Eu vindo para cá, desculpa, eu vindo para cá, e estava conversando com uma senhora, que é a Adriana, que é uma telespectadora do programa, e falava da mãe dela de 87 anos, a mãe dela de 87 anos, que gera a própria vida, a sua renda, o que ela ganha, o que ela faz, e ela é passadeira, ela desempenha uma atividade, é remunerada para isso, e ela não admite que ninguém faça qualquer tipo de intervenção que esteja subestimando essa fase da vida dela. É interessante, pessoas, que nessa fase da vida, mantém esse vigor, que é isso que tem que ser, Nós estamos chegando quase no final do primeiro bloco, mas eu quero aproveitar esses últimos minutos desse primeiro bloco, para uma questão dirigida mais ao doutor Emílio, como presidente da Federação dos Aposentados e Pensionistas. Como a atual conjuntura está atingindo os aposentados? É uma luta muito grande dos aposentados dentro desse contexto político e econômico que nós estamos vivendo. Eu posso lhe garantir que a violência é uma violência contra a pessoa. Não é só a violência física, não é só a violência financeira, não é só a violência psicológica. psicológica. A pior violência que o aposentado, o pensionista e a pessoa idosa sofrem, ela é institucional, porque não há o cumprimento da legislação que já está aprovada para criar essas políticas. As leis existem, falta somente o cumprimento. Por exemplo, se diz que a previdência, por uma questão do aposentado, se diz que a previdência, se pagar os proventos adequados aos aposentados, uma aposentadoria digna, pelo que eles contribuíram durante todo o seu tempo de vida no mercado de trabalho, se for pago isto, se diz que a previdência vai à falência, vai à insolvência, que tem um rombo da previdência, quando, na realidade, a maior receita do Brasil é a receita previdenciária. Suplanta, inclusive, o imposto de renda, a receita do imposto de renda. O que acontece é que os nossos governantes utilizam os recursos da Seguridade Social, e é bom que aqui eu faça uma informação, a Seguridade Social que foi criada em 1988 com a Constituição Cidadã, ela estabelece como deverão ser arrecadados os recursos financeiros para cobrir saúde, assistência social e previdência social. Os recursos arrecadados desta conta, eles não são aplicados, que tem um orçamento próprio, eles não são aplicados só nesses três itens, nessas três rubricas. são retirados esses valores, o saldo superavitário, são aplicados em outros programas de governo. Então, isto aí, nós dizemos, é uma violência institucional. Agora mesmo, está se querendo fazer o retorno da CPMF, e o ministro diz que é para o pagamento da Previdência Social. não tem consistência essa informação, porque os saldos superavitários, vou dizer aqui, sempre escrevo no jornal e digo, o saldo superavitário que já se alcançou, somente, não vou buscar nem da Constituição, vou buscar só de 2000 a 2014, nós temos um saldo de 800 bilhões de reais. E nessa linha de raciocínio também, deu no jornal a possibilidade do aumento da idade mínima para aposentadoria de 60 para 65 anos e tal. Eu concordo que deve haver, a primeira reforma que deve haver na Previdência Social, na nossa opinião, depois de discutir durante todo esse tempo, é justamente na concessão dos benefícios para evitar as fraudes nos cofres da Previdência. Primeira coisa é essa, a gestão administrativa. A questão da reforma da Previdência, porque também tem o seguinte, o nosso sistema previdenciário é um dos melhores do mundo. Ele não poderia ser vestido. Se tiver que fazer por causa do envelhecimento, nós teremos que fazer um outro seguir, tomar um ponto de partida, por exemplo, em 2016, quem entrar no mercado de trabalho entra num outro regime. Isso aí eu concordo. Então, doutor Emílio, no segundo bloco a gente vai aprofundar essa e outras questões. Pensando Bem volta no segundo bloco com o direito da pessoa idosa, os convidados são Letícia Bittar e Emílio Rabelo. Fique aí, a gente volta daqui a pouco. Vamos para um breve apoio cultural. voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. O nosso tema de hoje é o direito da pessoa idosa. E nesse segundo bloco nós vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto foi sancionado pelo Presidente da República em 1º de outubro de 2003 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2004. Certamente foi um grande avanço. Seria interessante o senhor já bem esperto no assunto e que deve ter até participado na sua elaboração evidenciar alguns pontos mais significativos desse Estatuto do Doutor Emílio. Pois não. Bem, para isso eu gostaria de fazer um retrospecto do que aconteceu aqui. Em 1993 nós fizemos um congresso de segundo congresso de aposentados e pensionistas do Estado do Pará. E nesse congresso nós fizemos um anteprojeto do Estatuto do Idoso. Esse projeto do Estatuto do Idoso foi submetido ao Presidente da República na época do Dr. Itamar Franco que deu impulso à Lei 8.842 de 1994. A lei foi sancionada em janeiro de 1994. E o que deu impulso foi justamente esse nosso anteprojeto que foi entregue à Presidência da República do Dr. Itamar Franco através do Ministro da Previdência Dr. Antônio Brito. Daí então surgiu a Lei 8.842 Política Nacional do Idoso e que foi depois de ficou funcionando até a promulgação da Lei 10.741 que trata do Estatuto do Idoso que aconteceu justamente na data que o Padre Bruno fez a referência em outubro de 2003 com vigência em 2014. Esse Estatuto ele nos dá se ele fosse cumprido na íntegra nós estaríamos seríamos privilegiados principalmente porque ele determina ações na saúde na educação no transporte em todas em todas essas áreas ele traz aqui o que deve ser feito para que o idoso tenha tenha o exercício da cidadania para que o idoso possa exercer a sua cidadania então os avanços foram grandes por exemplo aqui no Estado do Pará nós tivemos com a Constituição de 88 nós tivemos depois a política a Constituição do Estado logo em seguida o que é que nós conseguimos aqui enquanto a Constituição nos dava o transporte coletivo gratuito na área urbana nós aqui estendemos através da coisa conseguimos que isso fosse estendido ao interior aos municípios então foi intermunicipal e aqui dentro de Belém quando estava se tratando da da lei orgânica do município nós conseguimos a redução dos 65 para 60 anos de idade então aqui primeiro Estado do Brasil a conquistar a gratuidade para maiores de 60 anos hoje tem Estado ainda que nem tem a gratuidade de 60 anos mas tem aqui o Estado do Pará foi de 65 outra coisa também foi do transporte o cartão magnético que se conseguiu ter esses avanços todos aí conseguimos agora a saúde precisa ser acionada nas suas ações é isso que eu queria inclusive se o senhor me permite instigar para a Letícia o estatuto é o ideal para ser alcançado mas estamos longe de alcançar e acho que seria interessante tocar um pouco nesse aspecto da saúde particularmente é um assunto particularmente importante nessa idade em que pé estamos na prática e na na execução e na garantia que é estabelecida no estatuto é importante ressaltar que a nossa constituição de 88 ela foi a primeira constituição do Brasil a se preocupar com os direitos da pessoa idosa e nesse aspecto em dois artigos vizinhos o artigo 229 o artigo 230 da constituição federal foi que deu o início de tudo para que hoje nós tivéssemos a lei 10.741 que é o estatuto do idoso de 2003 e eu digo assim que o pontapé inicial foi justamente colocar não somente a família mas a família a sociedade a comunidade e o poder público como responsáveis pelo idoso a família no seio familiar cuidando do seu idoso a sociedade participando também ativamente denunciando violações desses direitos que são regulados no estatuto do idoso e o poder público com políticas públicas voltadas para o envelhecimento digno estou quase lembrando no artigo 227 que é da criança a mesma coisa é dever do Estado da família da sociedade garantir a nossa luta exato então essa responsabilidade solidária é o que realmente faz com que haja uma articulação para a defesa desses direitos seja no aspecto da saúde que estão inseridos no estatuto do idoso como os direitos fundamentais a saúde a educação esporte lazer habitação mas a minha provocação é justamente sobre a saúde a saúde há quantas anda concretamente não é na lei na lei está bonitinha e aí nós lembro que os meninos no encontro nacional sobre o estatuto da criança diziam era um lema o estatuto está aí só falta cumprir exatamente vamos lá aqui na nossa realidade Belém estado do Pará a gente acompanha muitos casos de pedidos de apoio dos idosos dos nossos interiores quando se fala em doenças complexas patologias complexas em que o idoso precisa de um acompanhamento de uma internação e aí quando se trata no aspecto da saúde a prioridade ela é relativa porque o que está em jogo é a vida então quando se trata da área da saúde do atendimento ao idoso tem que ser colocado naquela no caso de internação naquela fila de espera que é a central de leitos para que tenha é esse esse mas eu queria fazer talvez continuar pela vocação do padre Bruno existe algumas particularidades de atendimento que os idosos precisam determinados medicamentos determinado é com relação especificamente a essa particularidade que os idosos essa necessidade ela é atendida nos postos de saúde por determinado medicamento verificação de pressão enfim essas coisas rotineiras para o idoso também não são eu vou ler aqui o artigo 15 do estatuto do idoso mas não é assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do sistema único de saúde SUS garantindo-lhe o acesso universal e igualitário isto não acontece nós verificamos aí que o idoso é preterido no seu atendimento ele é marginalizado no seu atendimento a prioridade é para outros quando deveria ser considerado aí a cidadania daquela pessoa infelizmente ainda se restringe a fila é em conjunto articulado contínuo das ações e serviços para prevenção nós não temos essa prevenção então é preciso que se atente para isso promoção proteção e recuperação da saúde incluindo atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos o que é que hoje a lei prevê que nos postos de saúde nos hospitais existam profissionais ligados a a questão da saúde do idoso que é a geriatria nós não temos nós não temos esse nós temos pouca formação nós temos insistido inclusive com as universidades para inserirem nos seus cursos superiores o ensino da geriatria a universidade federal existem muitos especialistas nessa área de geriatria não aqui no estado do pará nós não temos nem 10 geriados nossa não indica e no brasil nós devemos ter uns de 350 a 400 geriados e quando se fala nessa articulação também a gente não pode deixar de pensar no profissional que é um novo ramo aí surgindo que é a gerontologia a gerontologia a geriatria ela trata é um ramo da medicina que trata das doenças e a gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento em si então esse profissional também que está surgindo está ganhando espaço no mercado ele precisa estar presente também nessas unidades de saúde nesses hospitais públicos fazendo esse acompanhamento porque o tratamento que se dá para um idoso não é o mesmo tratamento que se dá para uma criança para um adolescente para um adulto então é diferenciado então é um profissional que tem que agir de forma adequada para atender as necessidades desse idoso e padre Bruno isto aqui está incluído na lei de política nacional do idoso inclusive no estatuto do idoso o artigo 15 item 2 atendimento geriátrico e gerontológico as pessoas e temos gerontólogos aqui? temos nós temos muito pouco temos ainda pouco temos né pois é uma uma pergunta que me intriga um pouco sobre o processo de construção do estatuto quem participou na construção do estatuto do idoso houve uma uma participação ampla como foi rapidamente doutor foi houve depois de que nós entregamos ao doutor Itamar Franco o projeto daqui do estado do Pará ele dormitou do congresso durante 10 anos tanto que nós entregamos em 93 ele só foi o estatuto do governo só foi no governo do Lula de 2003 passou 10 anos dormitando antes disso já havia uma legislação uma proposta no congresso também que tinha dormitado 10 anos foi justamente quando o nosso anteprojeto impulsionou a lei 10.842 que é a política nacional do idoso junto com isto eu até gostaria de fazer aqui um parênteses só saiu porque a política nacional do idoso a lei 8.842 ela só saiu porque mataram assassinaram 112 idosos numa clínica no Rio de Janeiro lá no clínica Santa Genoveva são os martes né justamente aí se convocou um seminário no governo do Fernando Henrique Cardoso para dar uma satisfação ao mundo justamente por isso convocou um seminário quando foi inclusive sancionado foi feito um programa para a política nacional do idoso era preciso um martírio desses para que pois é pois é e aí entra um pouco um outro aspecto que o estatuto coloca algumas alguns alertas né por exemplo apropriar-se ou desviar bens proventos pensão ou de seus atos otorgar procuração para fins administração de bens qualquer outro tipo de rendimento do idoso apropriar-se disso isso acontece e muito não somente apropriar-se ou desviar né esses proventos aposentadorias dos idosos que se chama de violência financeira patrimonial é muito comum acontecer e na maioria dos casos acontece no seio da família e que muitas vezes é o idoso ele tem medo de denunciar medo de sofrer repressar é a filha repressar exatamente existe esse vínculo afetivo muito forte né mas o que a gente vê a gente tem acompanhado esses casos que o idoso ele já está se empoderando né dos seus direitos ele sabe que tem uma lei que assegura que o ampara e ele procura muitas vezes é a os conselhos a própria comissão do idoso na OAB eles procuram tem mecanismos para reprimir isso ou para é ou para buscar um pouco para para trazer mais à tona tirar de baixo do tapete essas situações o próprio estatuto como o doutor Emílio bem coloca o estatuto ele ele tem tudo aqui é mas eu falo de instrumentos assim de controle exatamente aqui existem as as entidades os órgãos legitimados para coibir e o que a gente faz a gente dá esse encaminhamento as denúncias as denúncias chegam através dos conselhos municipal estadual e o ministério público é um dos principais responsáveis legitimados para poder acompanhar esses casos de denúncia se eu por exemplo eu percebo que o meu vizinho ou a minha uma minha vizinha está sendo lesada está sendo vítima disso posso fazer alguma coisa pode para quem eu vou recorrer qualquer cidadão tem o dever de denunciar sim tá qualquer tipo de violência que aconteça com o idoso ele tem o dever de denunciar procure o ministério público procure o conselho a delegacia de polícia pode ser denúncia anônima pode pode ser denúncia anônima através do tem o disque 100 o disque 100 que vale para isso que vale para isso também 181 também 181 também é válido mas essas denúncias elas têm que chegar sim para que o ministério público apure a delegacia de polícia apure e faça um acompanhamento né para esclarecer ok então a gente vai para um breve intervalo eu até gostaria de fazer menção aqui há uma legislação própria sobre isto aqui no estado do Pará as iniciativas têm sido grandes e o governador do estado o atual governador do estado em 2004 sancionou uma lei criando o disque idoso que era justamente nós vamos justamente votar nesse ponto no terceiro bloco vamos então para um breve apoio cultural e votamos com o programa sobre o direito da pessoa idosa que aí aguarde a gente estamos de volta com o último e terceiro bloco do Pensando Bem que o tema trata do tema do direito da pessoa idosa notamente o senhor estava falando algo super importante super interessante na defesa mesmo do idoso gostaria que o senhor retomasse um pouco aquele o senhor raciocínio quando da criação do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa que ele foi criado em 2004 em março de 2004 nós também impugnamos pela criação do disque idoso que era justamente para essas denúncias até denúncias anônimas serem feitas e montado esse esse telefone para que fossem recebidas todas essas denúncias sobre violência contra a pessoa idosa e esse ele foi sancionado pelo pelo doutor Simão Jateni na mesma época da criação do conselho do idoso só que o disque idoso apesar de ter sido feita toda a programação inclusive montada uma estrutura de atendimento envolvendo todos os órgãos do estado mas ele não foi instalado então já são hoje nós já estamos em 2015 são 11 anos que esse disque idoso deveria ter sido instalado e até agora não foi então nós aproveitamos até para alguém do governo que estiver nos ouvindo que relembre o governador do estado para que ele faça cumprir a lei que ele sancionou no ano de 2004 o disque idoso que vai ser da maior importância da maior importância para o estado então eu queria dedicar agora esse terceiro bloco essa última parte para algo muito positivo que deve estar acontecendo na sociedade a partir de toda essa luta e tudo nesses últimos anos devem ter surgido organizações iniciativas que valorizam essa fase essa fase da idade e até se fala em melhor idade maior idade enfim mas vamos começar pelas pelas áreas específicas onde vocês trabalham o que quais são as ações mais significativas no caso da federação nacional da pessoa idosa olha dos pensionistas pensionistas e aposentadas o nosso ponto principal hoje é ter o aumento das aposentadorias e pensões pelo mesmo índice aplicado ao salário mínimo nós estamos aposentados e pensionistas e são pessoas idosas porque a maior parte são aposentados com mais de 60 anos 65 anos 70 80 anos e que tem defasado seus proventos a partir de 1991 esta é a grande bandeira que nós temos aí que é justamente para que se faça e que foi aprovado pelo nosso congressista nós até esperamos que eles derrubem o veto da presidente Dilma porque a presidente Dilma não concorda com o aumento igual para todos ora há uma discriminação é um ato discriminatório esse em pertencer a um regime previdenciário e ter duas dois aumentos um aumento de uma para dois 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 níveis dois patamares por exemplo dar 10% para o salário mínimo e dar 6% para quem ganha acima do salário mínimo o que é que vai acontecendo vai achatando isso então essa aqui é uma bandeira que nós estamos levantando eu ganhava um pouquinho mais do salário mínimo na minha aposentadoria por idade e já foi já passou para o salário mínimo já passei para o salário mínimo e o conselho estadual da pessoa idosa vocês que são integrantes membros do conselho qual é a atuação desse conselho nós agimos assim na medida em que as situações chegam a gente acompanha a gente busca o apoio do ministério público se é caso de averiguação a gente coloca para funcionar justamente essas autoridades que estão legitimadas no estatuto a autoridade policial nós temos uma delegacia especializada do idoso mas não somente ela e esse acesso à justiça também que o estatuto trouxe que foi uma inovação esse acesso do idoso na prioridade de tramitação de seus processos em decorrência da própria idade o idoso ele não se pode pensar que o tempo dele é igual ao nosso é diferente o idoso quando ele fala ele fala daqui para ontem então tem que ser tudo muito rápido e do jeito que a população idosa está crescendo a cada dia está crescendo essa população nós temos que olhar com esses olhos mesmo de cuidado e de colocar em prática o que está aqui no estatuto o conselho é paritário quem é que participa da sociedade civil quais são as organizações que participam se vocês tem lembrança da maioria ou de todos atualmente temos a federação a UAB a ABRAJ temos a CIPA que é a Associação dos Idosos do Pará temos a Centro de Terceridade Palácio Polônia Pastoral da Pessoa Idosa então são esses os idosos então existem também ações assim muito bonitas eu acho na comunidade para valorizar um pouco para valorizar essa fase da idade iniciativas ligadas a melhor idade chamada vamos conversar um pouquinho disso o que é que existe até nas igrejas eu tenho vários movimentos várias iniciativas fale um pouquinho do que acontece para depois ver de que maneira nós podemos também participar nós lá do Conselho nós temos tido oportunidade de visitar diversos municípios em decorrência da conferência estadual que vai acontecer agora dia 10 de dezembro conferência estadual da pessoa idosa e nesse período que antecede a conferência estadual acontecem as conferências municipais então nós tivemos oportunidade de visitar vários municípios e fazer as conferências nos municípios então a gente vê que a sociedade a família eles estão mais integrados em proteger esse idoso em cobrar o que está previsto no estatuto do idoso então nós vemos assim a sociedade a família o próprio poder público mais comprometido só que ainda é muito pouco falando um pouco dessa participação nós vemos uma realidade amazônica então nós temos aqui indígenas temos comunidades quilombolas ribeirinhos nós temos uma diversidade e essas pessoas em velhência então como é que essa relação com essa população mais tradicional que a gente que tem que tem algumas particularidades inclusive olha o índio vive bastante vive com qualidade enfim não sei se alguns mitos mas o que essa população de idosos pode nos dar comunição e de que forma o conselho ou outras entidades estabelece essa relação com essas particularidades da Amazônia pode começar outro vídeo bom olha nós temos o conselho estadual dos direitos da pessoa idosa como a fonte de referência e de recebimento de todas essas reivindicações que são feitas então no momento em que chega as providências do conselho elas são tomadas agora mesmo nós vamos realizar a conferência do idoso a quarta conferência do idoso que vai ser realizada agora em dezembro onde naturalmente que vão comparecer todos esses grupos de pessoas que estão inseridos nessa idade de 60 essa diversidade e que podem perfeitamente tem que ter isso como um momento ideal para fazer aquelas reivindicações que ainda não chegaram ao conhecimento e é uma riqueza muito grande de sabedoria você sabe que a fonte de conhecimento por exemplo de muitas informações que nós temos sobre saberes populares vem das pessoas idosas do indígena do ribeirinho acho que é uma riqueza muito grande eu acho que esse elemento das comunidades quilombolas essas particularidades enriquecem mais ainda a nossa realidade amazônia e são pessoas idosas que contribuem com essa avançada para completar isso aqui vou dar um exemplo aqui que nós sempre citamos não deixamos de citar isso aí foi o caso de uma professora que foi aqui para o Amapá ela foi para ensinar os caboclos os quilombolas os tapuios e ela voltou para alfabetizar e ela voltou de lá dizendo que ela não foi alfabetizada ela disse o seguinte eles não são analfabetos eles não conhecem os símbolos do alfabeto as letras porque eu lá aprendi até fazer remédio então veja bem o aprendizado a sabedoria mesmo não indo para o banco escolar mas existe a sabedoria a doutora Letícia inclusive no início disse que a gente faz sempre referência ao que o Kofi Annan disse na conferência de Madrid que quando morre uma pessoa idosa aparece uma biblioteca por quê? na biblioteca estão os livros está o conhecimento e naquela pessoa idosa também está o conhecimento que é o conhecimento eu acho que deveríamos fazer com que nas escolas eu me lembro de uma experiência lá no Bengui da escola cidade de Amaus que a história começava pela história do bairro e essa história do bairro era contada pelos idosos do bairro para as novas gerações que houvesse esta aproximação essa aproximação nós fizemos isso um pouco na terra firme também foi chamar os idosos para resgatar a memória a memória do bairro a memória daquela daquela comunidade enfim precisa realmente fazer com que as novas gerações aprendam a entender que o que mais vale não é tanto o que se produz em coisas materiais mas é o que se acumula em termos de sabedoria e a grande riqueza está justamente justamente nos idosos agora seria interessante não sei o Francisco talvez nós não como se preparar para viver com qualidade a sua terceira idade chamem-me como quiser alguns não gostam desse termo preferem melhor idade mas a melhor idade é a idade que a gente vive no momento eu queria complementar como viver a gente óbvio que não existe existe algumas orientações não uma receita própria mas a gente tem que considerar que a gente vive dentro de um contexto social talvez aquilo que são os elementos que servem para a classe A é diferente para a classe D por exemplo que não tem acesso o idoso que tem uma condição financeira melhor tem o seu plano de saúde tem o cuidador que é esse profissional que acompanha e já nas periferias a gente vê o quanto sofre um idoso sem nenhuma como é que eu posso dizer assistência e tem que ser artista mesmo então como é que independente daquilo que é a sua condição ele pode viver com qualidade mesmo diante da desigualdade que a gente enfrenta as dificuldades mas é importante a gente volta sempre para aquele artigo terceiro do estatuto do idoso que está na Constituição Federal também esse compromisso da família da sociedade do poder público porque quando a família ela não consegue suprir essas necessidades quem é que vem em cena o poder público a sociedade o poder público que deveria vir pelo menos isso de que maneira de que maneira dando essa assistência através da unidade de saúde essa assistência acompanhamento do idoso que precisa de uma assistência sistemática acometido de alguma doença crônica precisa do seu controle da glicemia é hipertenso ele tem que colocar para funcionar a família tem que provocar se a família não tem condições de suprir ela não vai simplesmente pegar esse idoso e colocar no abrigo porque ela não tem condições de suprir não ela vai buscar esse apoio do poder público seja do município seja do estado ela tem que buscar esse apoio para que o idoso permaneça no seio da sua família não seja colocado lá no depósito que é assim que as famílias imaginam pegar o idoso é descartável coloca no abrigo não é assim uma pergunta rapidíssima porque já estamos quase terminando infelizmente o nosso tempo é cruel existe a política nacional do idoso mas tem a política estadual e política municipal no nosso caso nós temos a nacional temos a estadual e temos a municipal e elas estão todas voltadas para a lei 8.842 e esta aqui que é o estatuto do idoso tudo com em decorrência do que foi estabelecido na constituição federal de 88 então acho que seria interessante que essa política tanto nacional como estadual e municipal fosse mais popularizada fosse mais conhecida nos meios nos meios populares também e eu quero realmente nós poderíamos falar outras coisas também que sugestões vocês poderiam dar para o cidadão comum aquele que está nos acompanhando aquele que está nos acompanhando aqui na televisão para atitudes proativas das pessoas em geral das crianças dos jovens das famílias na valorização das pessoas dos idosos que estão no seu âmbito de convivência para o idoso eu digo o seguinte eu estou com 80 anos de idade eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade me aposentei com 37 anos de serviço 50 anos de idade continuo há 30 anos trabalhando voluntariamente então as pessoas principalmente as pessoas idosas elas não devem se acomodar devem estar sempre a cada dia eu estou aprendendo mais da ontem do Ministério Público numa reunião no Ministério Público eu saí de lá satisfeitíssimo porque aprendi muita coisa lá então esta esta continuidade de trabalho é que nos fortalece 30 segundos doutora Letícia o conselho que eu dou até porque é o que eu tento inserir no meu dia a dia cuidar da alimentação cuidar da saúde ter uma atividade física sistemática isso para que você tenha uma qualidade de vida na quando você mais precisa que é na velhice de forma digna isso que é importante foi uma conversa extremamente proveitosa com certeza né Francisco e quero agradecer realmente a presença de vocês e aos nossos telespectadores eu quero dizer o seguinte os nossos temas aqui no programa Pensando Bem merecem e precisam de suas sugestões de suas perguntas de suas considerações até pelo WhatsApp o WhatsApp aqui da da Fundação e da TV Nazaré é 98802 3444 seria super importante poder contar com as considerações até sugestões de temas a serem tratados aqui no nosso programa e com esta com essa sugestão e agradecer voltando a agradecer os nossos dois convidados damos por encerrado mais um programa Pensando Bem nessa nossa querida e amada TV Nazaré muito obrigado pela participação e pela atenção e pela atenção e pela atenção e pela atenção Obrigado.